Fala galera, é o Fabulio gente E hoje eu estou aqui pra mais um vídeo E o nome da paródia O Brasileirão 2020, tá demais? Então galera, já deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho E agora bora pro vídeo Vem te deslizando, te deslizando Não vai parar, te deslizar BR tudo é só, supera e o meu amor está no ar BR tudo e a bigode, dança, dá seu chão no serra BR tudo, BR tudo, BR tudo BR tudo, BR tudo, BR tudo BR tudo, BR tudo, BR tudo, BR tudo Mas com o trabalho e o bairro líder, líder Agora tá entrando pelo cano, cano Desde o esquema do 20, 10, 10 Desde a Rafaela tomando banho Bruner, Henrique, Vitinho, furando o duplo A Rani, mandando batuca, batuca Quero deixá-los, o Coringa de bunda Seu Coringa levou por cinco na cação Na hora em calo, doido, tava em fogo E não tão mais E o Tommy com seu zon Me for lá frente, cheia de reais O decorado tá, show com os cria São líderes, só que dá pra peça Briga do brazo, domina a tringa, gringuita Quer que levanta a vacina BR tudo é só zoeira Olha o casco, o pão já faz BR tudo, tem lambance Tem um som lá, regola BR tudo 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 Riba na chulipa Riba na pessoa de litra Esse ano aqui é o mais maluco da minha vida Quem fala ele é o mais maluco da minha vida Quem fala ele traga a devera que arrumou o goleirão do Coritiba E se o papo pega o limpo de amor, essa barreira é sua melhor amiga O cara tá bem boa e pimba E aiaia, eu iaiai um bolestrubi que tinha o cair acertam em casa e meu cabelo que intellectua não tinha большim maquinia de vitaminas de Então galera, essa foi a paródia, se inscreva no canal, ative o sininho, valeu, falou e...